Oi meninas e meninos, e aí? Tudo bem com vocês? Então, hoje é um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal, não é maquiagem, mas vai ser um vídeo bem legal e eu espero muito que vocês gostem. Então, gente, recentemente eu recebi um planner, meu sonho de consumo era ter um planner, e eu recebi da Vipapier, que é esse planner aqui, deixa eu pegar, peraí, que é esse planner aqui lindo, vem numa caixinha também muito linda, branquinha, toda personalizada, e dentro vem várias coisas, vem um bloquinho de anotações, vem adesivos pra, tipo, personalizar o planner, porque ele é super clean, branquinho por dentro, vem também cartãozinhos pra te dar quando você vai dar um presente, dá o cartãozinho escrito de quem é e tudo mais, é muito personalizado, é bem legal. Esse planner aqui, então, eu recebi deles, vou deixar o link aqui no box de informação pra vocês, e também o cupom de desconto que eles disponibilizaram aqui pra mim, muito chique, né, muito blogueirinha, tô me sentindo hoje. Esse, ele vem com uma frase em inglês, que é, make your dreams happen, que diz, faça seus sonhos acontecerem, achei muito mara, porque eu preciso me organizar na vida e fazer as coisas acontecerem. E aqui é personalizado, vem escrito AP, que são as minhas iniciais, a mão do Passori, muito chique. E essa estampa aqui já é a estampa da nova coleção, eles vão estar lançando agora, início de setembro, a coleção de planners pro final aí do ano, início do ano 2018. Enfim, então eles já vão estar lançando agora em setembro. O que acontece? Eu, Amanda, não sou uma pessoa muito organizada, e pretendo ser organizada, porque eu sei que eu precisava um pouquinho de ser virginiana pra ser mais organizada na minha vida, mas eu não sou muito. E com o planner agora vem uma ótima hora e eu pretendo começar a me organizar com os vídeos, com os cursos profissionais e também com as maquiagens. As minhas maquiagens ficam numa agenda, gente, que tá uma bagunça e eu tenho que passar limpo. Então provavelmente eu vou passar limpo aqui nesse planner, aproveitar ele, vou passar limpo também. Ele não é um planner, tipo, com horário pra agendamento, mas eu vou passar algumas maquiagens pra cá, tipo, tem alguns eventos, às vezes que é dia fechado, então eu vou passar pra cá. E também vou começar a anotar no planner os meus cursos profissionais que eu pretendo começar a dar em setembro. Então o legal desse planner é que ele não é datado, ele é 12 meses, mas não é datado. Eu posso começar agora e até setembro do ano que vem. Eu posso colocar o mês que eu quero e a data que eu quero bem certinho, ó. Ele vem assim, é pretinho aqui dentro. Aqui você bota o teu nome, as tuas informações. Vem com os calendários 2018, 2019 e 2017, que ainda tem desse ano aqui. Eu achei muito legal o que aqui no início diz pra você planejar e fazer acontecer. Então aqui tem a, tipo assim, a meta, prazo e etapas pra alcançar. Então como eu quero muito fazer os cursos, eu preciso começar a me organizar, porque eu sou uma pessoa que eu não tenho muito horário, muita rotina. Eu acordo, tipo, sei lá, muito tarde, eu redito o vídeo, trabalho, e quando eu vejo já tá da noite e não fiz quase nada. Então eu pretendo começar a me organizar já que eu quero dar os cursos profissionais, não é mesmo? Eu vou começar a colocar as metas aqui, tipo, ver o certificado, ver a apostila, terminar os PDFs sobre as informações do curso e começar a agendar os cursos, né, gente? Então é uma meta que eu quero alcançar esse ano ainda. Então eu já vou começar o Planner esse ano. E uma coisa que eu achei mais show é que ele vem, tipo, isso aqui, ó, tá vendo? Mini Planner do mês inteiro, tipo, os quadradinhos, e tu pode colocar aqui teus compromissos e datar os dias do mês, ó. E é 31 dias, então é o mês inteiro, tu preenche conforme o mês. E assim, virou o mês, ele tem uma folha em branco mais durinha, que você pode colocar aqui o mês, enfim, pode colocar uma frase, ou pode decorar como quiser a página do mês, e daí tu começa a outra semana do mês e tudo mais, gente. É assim. Eu achei muito legal o Planner, por isso que eu vim mostrar pra vocês. E vou começar a organizar minha vida, meus sonhos, minhas metas, que eu quero muito me colocar, assim, me... Como é que é? Me disciplinar. E eu sinto que escrever e colocar algo em prática, eu, pelo menos, Amanda, não sei vocês, eu sinto, assim, que quando você dá um ok que você realizou, é muito satisfatório. E é isso, gente. Vim contar aqui pra vocês essa novidade, né, que eu vou começar a dar os cursos VIPs profissionais. E também mostrar esse Planner que eu recebi maravilhoso, linda, lá da Vipa Peer, pra quem tiver interesse e precisa se organizar na vida. Fica a dica aí, né? Se vocês têm alguma sugestão aí de vídeo, me deixa aqui nos comentários, porque agora eu já vou começar a escrever nesse Planner. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa parceria, e também conversar um pouquinho aí comigo, né, sobre as coisas aí que eu tô pretendendo fazer, vídeos, me deixem sugestão, como eu disse, aí os cursos profissionais e tudo mais. E é isso, gente. Um mega beijo e até os próximos vídeos. Tchau!